É, não teve jeito. Hoje eu vou dormir, pagaram pra mim dormir no posto de gasolina aqui. Se você olhar nesses vídeos anteriores, depois desse, creio eu que já vou ter postado. Eu procurei um lugar pra dormir nesse posto de gasolina, mas, olha o barulho. Chovendo. Basicamente, falta 100km só pra chegar no Espírito Santo. No estado do Espírito Santo. O clima ainda tá assim, cara. Olha, vamos fazer um exemplo. Se eu tivesse dormido lá fora. Tá chovendo horrores. Com certeza, foi a melhor coisa. Eu já passei uns banhos aí. É, vocês vão ver. Passei frio e tudo. A primeira coisa que eu fui fazer... Ó, molhou, tá vendo? Primeira coisa que eu fiz... Meu céu, tá chovendo mesmo, cara. Se eu tivesse dormido lá fora. Além de encharcar a bike, com certeza tá molhada. Será? A bike tem os baldes de margarina, ele não entra água dentro. É, se eu tivesse dormido lá fora... Meu irmão... Sorte que eu encontrei os caminhoneiros. Eu encontrei, acho que, 4, 5 seguidores meus. Um me deu 10, outro me deu 5. E eu acabei pagando essa pousada aqui na... Que não tinha lugar. As roupas tão tudo molhadas, né? No vídeo anterior, tudo encharcou, cara. É tudo. A sorte é amanhã... É... Essas roupas... Atual... Da... É a que eu ganhei lá na... É lá em Itamaraju, essas camisas. É mesmo, obrigado pela camisa. É nóis. A senhora, a voz, ela me deu esse calço. Os pares de roupa que eu tenho é... Esses que tão molhados. E esse que eu tô vestindo. Só fora uma camisa de frio lá. E só eu cachotão. Mas questão de tomar café, eu comi e tal. A internet tá bem lindinha por causa do tempo. Mas aqui, ó... Peguei da bike uns biscoitos que o seguidor veio me dando durante o caminho. Me deram mais, mas eu acabei dando aos viajantes que eu encontrei. Se eu tiver, eu encontrei aquele viajante lá que eu encontrei. Que ele... Que ele andava com a cachorrinha, né? Que tem aí nos vídeos anteriores. Eu dei a ele dois, três biscoitos. Dei a ele também seis reais. O cara anda sozinho com um... Bem mais guerreiro que eu ainda. Anda com um carrinho de mão e tanto. Só vou dividir o que eu tenho. Vou dar pra ele. E também comprei essa marmita pra comer agora de noite. Então amanhã a viagem continuou. Espero que não chova.